Este óleo caseiro é excelente para perda de cabelo e é considerado a melhor receita para os problemas de cabelo e couro cabeludo. Ele contém chofre, o principal componente para fortalecer o cabelo, o que evita a perda de cabelo e ajuda no seu crescimento. Este óleo caseiro para perda de cabelo, crescimento lento e remédio para caspa é composto por três ingredientes poderosos como a cebola, gel de babosa e óleo de coco. Todos os ingredientes têm benefícios diferentes e eles trabalham com sua própria singularidade nos cabelos e no couro cabeludo. Para fazer esta receita, você precisará de uma cebola, uma folha de babosa e óleo de coco. Você pode ajustar a quantidade de acordo com o tamanho do seu cabelo. Lave a cebola e a folha de babosa e corte em pedaços pequenos. Bata no liquidificador ou processador até formar uma pasta. Coloque em uma panela esta pasta junto com óleo de coco e leve ao fogo misturando de vez em quando. Deixe por aproximadamente 10 minutos ou até mudar de cor. Espere esfriar e coe para extrair o óleo. Separe seu cabelo em mechas e aplique em seu cabelo. Massageie o óleo no couro cabeludo e cabelo. Deixe agir por pelo menos 15 minutos ou mais e depois lave com shampoo e condicionador de costume. Repita esta receita duas ou três vezes por semana para obter os melhores resultados. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.